Não deu tempo nem de piscar, 30 segundos de bola rolando e gol. Na jogada pela direita, Maílson abriu o placar para o Galo. O Santa Rita teve a chance de empatar com o Jonathan, só que a bola saiu pela linha de fundo. E depois do gol, o CRB ficou todo desorganizado em campo. Teve dificuldade para trocar passe, mas logo se encontrou. Aos 20 minutos, quase saiu o segundo do Galo. Nesse lance aí, Chico cobrou o escanteio e Aldalberto emendou de cabeça. João Paulo salvou o Santa. Teve mais. Chico sofreu a falta e na cobrança bateu direto para o gol, mas balançou as redes pelo lado de fora. Depois de dar uma assumida no jogo, o Santa Rita teve outra chance de marcar. Altair subiu livre, mas mandou para fora. Do outro lado, foi a vez de Elias, também de cabeça, mandar para fora. E o CRB queria mais. Chico entrou na área em velocidade e foi derrubado por Andrei. Pênalti para o Galo. Elias bateu com categoria, bola para o lado, goleiro para o outro. Gol do Galo, 2x0. E lá veio o CRB de novo. Marcos Martins cruzou para Danilo Pires, que ficou por pouco, mas só que ele não acertou a pontaria, né? Final de primeiro tempo, 2x0 no Rei Pelé. E começou o segundo tempo, o Santa Rita veio para cima com tudo. E aos dois minutos, teve chance de abrir o placar com a bela jogada de Daniel Alves, que passou pelo Diego, cruzou o rasteiro na frente do gol, mas ninguém finalizou. Aí veio o CRB no contra-ataque e desperdiçou. E dessa vez foi para o Santa Rita. Márcio Telê, de perna à esquerda, diminuiu o placar para o time de Boca da Mata. Gol do Santa. Mas o CRB não quis perder tempo. Chico lançou para Maílson, que dominou, girou, mas errou na pontaria. E olha o Chico de novo aí. Ele cruzou na área e a bola sobrou para João Paulo, que tinha acabado de entrar e quase marcou o terceiro. Na pressa de repor a bola, o goleirão do Santa Rita saiu da área com ela. Aí é falta para o CRB, né? Mas o Diego bateu para fora e foi o fim do jogo no estádio Rei Pelé. CRB 2, Santa Rita 1.